Gente, um dia aqui com a minha madrinha, ela tratando, olha só Almeirão, é almeirão? É, é almeirão, vou pegar a pele Olha só gente, o que que é isso? É almeirão, é almeirão, é almeirão, é almeirão Gente, oi, 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 oi Olha o patinho, olha os patinhos, olha gente Olha só Tem pato, tem ganso, lá tem mais galinha preso Um pé de beijão andou nesse deserto das galinhas Já imaginou se vai viver alguma dor ali? Aqui gente, é uma chácara na casa da minha irmã E resolvi fazer esse vídeo bacana pra vocês Olha só Olha o botão lá, o botão da prescadinha Olha o botão da prescadinha Olha a prescadinha Olha o botão da prescadinha Olha o botão da prescadinha Olha Plantaram até coisa aqui Olha lá pra onde ele fugiu Gato fujão Gato fujão Abacaxi, gente Olha como ela plantou os abacaxi em fileira Ela é uma pessoa Ela é uma pessoa que gosta muito de plantar Olha Que horta linda Tem até pé de colorau ali Olha Os mamões já estão até de vez É que aqui tá começando a escurecer Que lindo Olha Olha a horta dela Um pé de ameixa Cebolinha Olha Chuchu Olha lá onde o chuchu tá ramando Aqui, gente, é uma vila rural Ó Que pé de goiaba diferente Será que é esse pé de goiaba daquele comprado? Olha que diferente esse pé de goiaba Ó Ele rama tipo uma saia Olha aqui E esse aqui é um pé de ingar Acho que foi plantado também Olha Parece um cacto, né? Parece um cacto Coisas muito interessantes aqui nessa vila rural dela Um pé de... Ah Que... Ah não É pepino Pepino japonês Olha, gente Vocês já viu isso? Pepino japonês? Que legal Dois pés Olha aqui o outro Hum Pepino japonês Pepino japonês Pé de abacate, gente Ó Um pequeno Mas é um abacate Ali é outro pé também de ingar Ó Lá um pé de manga Isso aqui é um pé de romã Olha um pé de romã Pequenino Estamos vindo aqui pro fundo da vila rural As bananeiras Lá outro pé de mamão Aqui é um pé de pinha, gente Pinha Olha E olha Só pela... Pelo terreiro vocês vão saber Que lindeza Olha Hã Lindo, 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 né, gente? Muito lindo Show Maravilha Fiquem com essa paisagem Linda, linda, linda